Achei galera, tudo bom? Prazer, mestre Sabão. Sou arte-educador da Fábrica de Cultura da Vila Nova Cachoeirinha e na aula de hoje eu vim apresentar o toque de una. Muito antes de iniciar a aula, gostaria de falar um pouco sobre esse toque. Na capoeira o toque de una é toque de professores e mestres. Por quê? Porque é um toque que tem toda uma ritualização, tem toda uma história por trás dele, tem todo um mistério e basicamente é através desse toque que os professores e mestres mostram aí sua capacidade técnica, sua malandragem, sua mandinga e apresenta aquilo que há de melhor no que diz respeito ao seu conteúdo, principalmente a sua história na capoeira. É um toque que não é fácil, eu acho fundamental ficar marcado bem na cabeça, que é a base do grave. A base do toque de una é isso aqui. A base do toque de uma é isso aqui. Depois que vocês aprendem essa base, aí vocês vão acelerando cada vez mais. A base do toque de uma é isso aqui. A base do toque de uma é isso aqui. A base do toque de uma é isso aqui. A base do toque de uma é isso aqui. A base do toque de uma é isso aqui. Beleza, galera? Um abraço!